Bem pessoal, nesse segundo vídeo, dessa série dos três vídeos falando sobre sonoridade, dos instrumentos em geral, a gente falou sobre a questão de som, referência, seu som diamante. Nesse vídeo agora eu quero falar sobre expressão, que é uma das coisas que irão te proporcionar um som diferenciado, a sua singularidade, ou seja, só você é você, ou seja, só você vai poder, toca desse jeito, então você vai criar sua identidade. E a expressão, do mesmo modo que eu fiz uma analogia com um diamante, uma pedra bruta, eu vou falar que a expressão é como um texto, imagine um texto, um ator, e ele vai interpretar aquele texto, ou seja, ele vai ler. Então, o iniciante no teatro, na arte da interpretação, ele vai ler de uma maneira mais seca, de uma maneira mais ríspida, sem tanta emoção, sem tanta interpretação. Digamos que ele vai ler um texto e ele vai praticamente ler como um robô, vou usar esse termo. Enquanto um grande ator, ele vai colocar emoção em cada palavra, ele vai interpretar cada palavra, a expressão facial dele, o olhar dele, o gesto dele, a entonação de voz dele, é diferente. É por isso que você assiste um filme, sei lá, um seriado, isso vai dizer que alguns atores ganharam o Oscar, são bons atores, por quê? Porque eles conseguem transmitir através do texto, e a gente é do mesmo modo. Para que a gente consiga transmitir, tocar bem, a gente precisa exprimir bem. E isso também demora e demanda tempo para você estudar. Você quando vai começar a tocar, você toca reto, você toca sem o aluno, e se a gente pega uma música, toca uma música, aí ele faz. Parece que está tocando numa banda marcial, digamos assim. Não que a banda marcial seja uma qualidade, é que eu estou falando aquela coisa batida, que o pessoal bota sonho, parece uma marcha, então você vai também lapidar a sua interpretação. Então, independente do instrumento que você toca, a forma como você fala no instrumento, que é o modo como você está exprimindo cada nota, então o aluno às vezes lê as notas na partitura e toca de qualquer jeito. O grande músico, ele vai, preste atenção nisso, que isso é um grande segredo, tá certo? Ele vai cuidar de cada nota, ou seja, cada nota da partitura, cada nota que ele toca, ele dá a nota com beleza, com carinho, com amor, com expressão. É o ponto certo da nota, ou seja, a sonoridade, o som, se o som é aberto, se o som é fechado, se é forte, se é ligado, se é estacato, ou seja, cada nota quando você ouve, ela causa alguma coisa, ou seja, ele sabe exprimir como se fosse um texto, como eu falei, onde cada palavra é bem colocada, da maneira correta. É como alguém que está falando uma poesia de amor, e você fala para ele, ele fala reto sobre o amor. O amor, ele é impressionante. O amor, ele é sublime. O amor, ele toca o coração. Eu estou brincando aqui, ou seja, ele está falando algo, mas você vai perceber, os poetas, quando vão, como eles colocam amor, é algo sublime, e eles fazem aquela coisa. Então, isso tudo, essa analogia que eu estou falando, é o que você vai colocar na música, só que você não aprende do dia para a noite. Você também vai lapidar a sua forma de expressão. Então, digamos que eu vou colocar aqui uma canção romântica, e aí eu vou tentar fazer a minha expressão. Eu fiz aqui no comecinho, ela bem batida. Então, digamos que eu vou fazer essa canção da Celine Dion, né? Eu vou fazer essa canção. Então, eu fiz aqui a minha expressão. O que eu consigo fazer, exprimir em cada nota, botar um vibrato e tal. Então, você vai ter que fazer do mesmo jeito, com as suas músicas, com a sua expressão, no seu instrumento, independente de qual seja. Cada dia você vai melhorando, como, entre aspas, como ator, como intérprete. No começo a gente fala, ou toca duro, né? Pá, pá. Fala o texto, ou seja, as notas, de maneira brusca, rude. Você não consegue colocar esse sentimento, porque você ainda não tem um domínio do instrumento, da técnica do instrumento, e nem de como interpretar. Porque só sabe interpretar interpretando. Você acha que um ator já nasce pronto? Não. Se você pegar esses grandes atores, eles fizeram anos de teatro, anos de como declamar. Mesma coisa. Você vai tocar uma música? Eu pego, às vezes, uma música, toco ela várias vezes para poder achar o ponto. Como é que eu vou botar emoção na música? A pressão, a força? Vou tocar com força? Com pressão? Não. Vou tocar mais suave? Vou fazer uma rasgada? Vou fazer um vibrato? Isso são as ferramentas que você vai adquirindo no caminho do seu instrumento, e aí você vai aplicando. Ah, vou botar escalas, velocidade, vou botar harmonias diferentes. Enfim, isso tudo você vai criar a sua expressão. É como alguém dizer, eu não gosto daquele ator, eu gosto daquele ator, eu não gosto dele declamando. É a mesma coisa na música. Eu gosto do modo como aquele músico toca. Ou seja, você gosta como ele interpreta, como ele passa a emoção para você. Então, você vai pegar como ele, é uma referência para você, de quê? De interpretação. E aí você vai ficar ligado de como ele toca, né? E aí você pode gravar a sua interpretação no seu instrumento para você ver a sua melhoria com o passar do tempo. Então, do mesmo modo do som, lembre-se, essa interpretação, você não consegue do dia para a noite. Então, quando você, um bom exercício, é você tocar em cima de uma gravação de um grande músculo, né? Você pega um CD, uma gravação, tocando por cima, tentar tocar do mesmo, não só as notas. Não só as notas, mas a expressão que ele também está fazendo. Do mesmo jeito, se ele deu um crescendo, diminuindo, ele deu uma nota mais forte, ele fez um glissando. Quando ele, cada nota, quanto mais você observar as nuances, não é só da partureira de cada nota. Cada nota é uma obra de arte. Note isso daí, cada nota tem que ser uma obra de arte. Isso que faz os grandes músicos serem o que eles são, ok? Porque cada nota, eles sabem colocar ela da maneira correta. Então, não se frustre por isso, porque se você está no começo, é o começo normal de todas as pessoas, de qualquer área. Ninguém nasce sabendo. Você está apenas lapidando também agora a sua interpretação. E isso, interpretação, o som bonito com uma interpretação bonita, vai te impulsionar para o sucesso na sua carreira musical, ok? Então, essa é a nossa segunda dica aí para você ter sucesso aí no seu instrumento musical, ok? Até a próxima!